Moradores de Porto Alegre apontam os terminais de ônibus do centro e da zona norte como um dos espaços mais perigosos da capital. Os pontos também são alvo frequente do vandalismo, mas a Brigada Militar afirma que faz o monitoramento durante 24 horas no centro integrado de comando, com câmeras em diversos locais da capital. No terminal Parobé, ao lado do mercado público, é dia de limpeza e arrumação no pavimento. Melhorias que fazem a diferença em uma área de grande fluxo de pessoas onde telefones depredados, iluminação precária e pichações ainda comprometem a qualidade do serviço. Mas a sensação de desproteção é o que mais pesa. Usuários estão com medo de fazer o que deveria ser uma espera comum. Triste o caso, né? Muita gente na rua, dormindo e assalto, bastante, né? Tem bastante. Precisa mais de policiais aqui, né? Somente de noite, né? É a violência, né? Eles assaltam muito aqui, né? Aqui é mais perigoso que do outro lado lá. Terrível. É, na real, é meio estranho que pegávamos à noite, né? Muito violência, muito assalto e o cara fica difícil de pegar aqui. No tempo que nós ficamos aqui conversando com os usuários do transporte público, nesse terminal aqui no centro de Porto Alegre, não avistamos policial fazendo ronda, circulando pela área. A Brigada Militar afirma que intensificou a segurança no local, principalmente em horários de pico. Pelos indicadores nos mostram que as ocorrências de maior incidência ocorrem no terminal Parobé durante as primeiras horas da manhã. E nesse horário nós fazemos operações. Normalmente as pessoas que cometem roubos no terminal Parobé são as pessoas que saem das casas noturnas durante a madrugada e saem, vão àquele terminal também para pegar o ônibus, mas cometem esses roubos. Na zona norte da cidade, a situação no terminal Triângulo também desagrada passageiros. A estação faz a ligação com linhas da região metropolitana. Em dias de chuva, a espera fica ainda mais difícil. A cobertura tem várias falhas, provocadas por temporais. Chove dentro, até de guarda-chuva tudo te molha. Você não melhorou com a construção aqui do terminal? Olha! Não tem nem o que falar, é só olhar para cima. Tem telha. Dali para lá não tem, ó. Te molha toda. Não tem luz, é muito escuro aqui, né? Cinco e meia já começa a anoitecer, né? E aqui não dá para ficar muito tarde, porque é por causa dos assaltos, né? Antes a gente tinha uma segurança assim meio falha, mas tinha guardas aqui. Agora não tem ninguém, isso aqui é abandonado. Cansa de ver mulher correndo, gritando que pegaram a bolsa e tudo. No começo tinha guarda, agora não se vê um guarda aqui. Vêm os pivetes, assalto aqui. Mesmo assim a senhora faz... Tem que passar, porque aonde, por aonde que a gente vai passar, né? Tem que se passar por aqui. O terminal fica numa região movimentada. Para chegar ou sair da estação, é preciso caminhar por uma passagem subterrânea ou se arriscar na avenida. O acesso é por escada, com monitoramento de câmeras. Nem todos os elevadores funcionam. Materiais depredados, pouca luz e ausência de vigilantes assustam os usuários. Quanto mais rápido você andar por aqui, melhor. Nós verificamos os indicadores e não localizamos essas ocorrências. Nós tivemos, sim, uma ocorrência de roubo ali, questão de um mês atrás, onde as câmeras de vigilância daquele local identificaram o agressor. Na passagem subterrânea, a segurança é de responsabilidade do município. Quanto à cobertura, até o final deste semestre, um processo de licitação deverá ser realizado para o conserto, segundo a prefeitura, que também informou que, nos próximos dias, um mutirão será formado para limpar o local.